O Matheus fez um curso técnico gratuito de um ano pelo Pronatec na área de desenvolvimento de jogos digitais, oportunidade que abriu novos horizontes profissionais. Além das técnicas de desenvolvimento de jogos, como programação e modelagem, criação de personagem, ele me deu conhecimento técnico para descobrir a área da programação em si, do desenvolvimento. Para o Matheus, a qualificação profissional faz a diferença no dia a dia. E para oferecer oportunidades como essa a outros brasileiros, o programa está com inscrições abertas para novos cursos. São mais de 575 mil vagas gratuitas nesse segundo lote do Pronatec Oferta Voluntária. Os cerca de 100 cursos são de formação inicial e continuada, que tem menor duração. E também técnicos de até dois anos e podem ser presenciais ou à distância pela internet. Diversas áreas de atuação profissional são contempladas, como construção civil, informática, administração e saúde. Qualquer cidadão brasileiro, seja ele em faixa etária estudantil a partir dos 16 anos ou até adulto que já esteja no mercado de trabalho ou desempregado, pode se candidatar para ter esse tipo de oferta em sua localidade. Nessa modalidade do Pronatec, os cursos são ofertados por cerca de 40 instituições privadas de educação profissional e tecnológica, de forma voluntária, ou seja, sem receber recursos públicos. Além deste lote que está com as inscrições abertas, outros dois lotes de vagas devem ser ofertados até fevereiro do ano que vem. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de agosto na página do programa na internet pronatec.mec.gov.br. As aulas começam a partir do dia 28 deste mês e o processo de inscrição, como explica o diretor do MEC, é bem simples. Nessa tela você vem aqui na oferta voluntária. A oferta voluntária é o portal para que o aluno se inscreva no Pronatec voluntário. Aqui está explicado em linhas gerais o que é o Pronatec voluntário e basta que você clique nesse link aqui, sistec.mec.gov.br.meucadastro, já vai ser direcionado para o site. E agora os passos aqui são bem simples. Seleciona o tipo de curso, que no caso pode ser FIC ou técnico. Vamos selecionar aqui um curso FIC, que é o chamado curso de curta duração. Se você pretende ter na educação, na modalidade presencial ou à distância, eu vou selecionar a distância, até porque alcança um pouco mais de municípios. E a sua escolaridade. Nós temos tanto cursos para quem tem do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, como cursos do sexto ao nono ano, como para quem tem ensino médio incompleto ou ensino médio completo. E a sua escolaridade. 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 Obrigado.